Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser, e ele há de querer. Isso, vocês não tenham dúvidas. É complicado, gente, essas coisas aqui na internet, né? A pessoa se expõe de todas as formas possíveis e depois não gostaria de ser resenhada. Aí é onde a pessoa se engana, né? Então, gente, eu vou trazer um babado aqui pra vocês, que eu fiquei chocada, não estava sabendo. Não acompanho essa pessoa, dificilmente eu entro no canal dela. Vamos falar aqui, gente, sobre a Sarah Kellen, né? A dona quejeira. E o marido, o Yuki. Gente, tô chocada, né? Como eu já falei pra vocês, não tenho interesse mais fazer resenha sobre ela. Mas, quando o babado é forte, a gente tem que trazer sim, né? Então, gente, tem um vídeo no canal da Sarah, que é sobre a casa da árvore, sabe? E o Yuki tá deitado com as duas meninas, e ele diz que é duas princesas, né? Duas princesas. Aí, a Sarah, que ele tem duas princesas, e que vai vir um príncipe. E o que que a Sarah diz? Não, um príncipe não, duas princesas e dois príncipes. E o que que ele diz? Não, duas princesas e um príncipe. Aí, ele dá, assim, um sinal pra barriga dela, né? Dizendo que só tem as duas meninas, né? E o menino que vai vir na barriga. Eu, gente, eu não entendi muita coisa. Será que eu entendi demais? Será que ele quis dizer que o menino não é filho dele? Nossa, gente, na época que eu comecei a fazer resenha dela, esse boato veio, né? Veio à tona. Muita gente comentava sobre isso. Mas agora, gente, eu não entendi por que que o Yuki fez isso. E qual a intenção da Sarah colocar isso na Medina, né? Porque o menino já entende, o menino, ele tem, o Joãozinho tem acesso à internet, não é verdade? Então, gente, na Casa da Árvore, é no minuto 24, aonde o Yuki fala que tem só duas meninas e um príncipe que vai chegar, né? Duas princesas e um príncipe. Pronto, gente, eu tive que procurar decoração, é, decorando nossa casa na árvore. E é no minuto, gente, 24. Começa no minuto 24, né? Onde ele dá a entender que o menino não é filho dele, que só é filho dele o que está na barriga. Agora, venham os adoradores, os adoradores, venham dizer que é mentira. Por que não é? Eu acho o seguinte, gente. Que, independente de ser ou não, se assumiu, então para com essa palhaçada de ficar dizendo essas indiretas na internet, né? Se assumiu, ela disse que é dele, né? E por que que ele faz isso? Por que que ele faz isso? Deu a entender que o menino não era dele? Ou será que está debaixo dos panos? Não sei. Mas essa atitude dele, gente, não foi legal não, viu? E ela como mãe, ela como mãe, aceita, né? Porque se você vive com o cara, ele assumiu o teu filho como se fosse dele. Qual a necessidade do cara falar isso? Que é duas princesas e o príncipe. Que ele só tem duas princesas e um príncipe que está na barriga, né? E aí, onde é que fica o outro menino nessa história? Gente, quando eu falo aqui que aquela criança é tratada diferente das outras, eu não estou errada. Não estou. E outra coisa, eu não estou afirmando que ele não é filho dele, que eu não tenho provas disso. Não tenho provas. Eu só afirmo alguma coisa aqui no nosso canal quando eu tenho provas. Mas o que o Yuki deu a entender foi isso. Duas princesas e um príncipe. E a Sarah falou não. Dois príncipes e duas princesas. E ele falou não. Duas princesas e um príncipe. Ele apontou para a barriga da Sarah. No minuto 24, gente, você encontra lá. Vão lá ver, gente, e comentem aqui. O que vocês acham disso? Não sei, gente. Ele estava tão descontraído ali com as filhas, né? Que ela disse assim, vamos tirar uma foto. Aí começou ele dizendo, minhas duas princesas, né? E o príncipe está na barriga. Ele não falou que o príncipe estava na barriga. Ele apontou para a barriga dela e fez gesto com a cabeça, né? Querendo dizer que o príncipe estava na barriga dela. E ele disse com todas as letras que era duas princesas e um príncipe. Aí, aonde é que o menino fica nessa história? Porque, gente, eu lembro que na época que eu fazia muita resenha dela, o que que acontecia. Apareceu vários rumores dizendo que o menino não era dele, né? Como eu falei, eu não tenho como provar, porque eu não tenho provas disso. E vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos. E eu lembro, gente, que nessa época, as pessoas até comentavam que foi a época que ela ficava, que ela tinha separado do Ilk, né? E teve uma recaída com o ex. E isso era o que as pessoas diziam. Muita gente falava sobre isso. Inclusive, uma menina, né? Uma inscrita aqui do nosso canal, que morava para aqueles lados, que confirmou sobre isso aí, né? Mas é complicado, né, gente? É muito complicado. Vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Do que vai acontecer. Só sei que eu achei muito desnecessário, sabe? Da parte dele. Achei o cara, assim, totalmente sem noção pra quê, gente. Acho desnecessário. Vou falar de novo, principalmente, porque o menino tem acesso às redes sociais. E vocês sabem que não é legal. Já pensou o menino se deparar com uma coisa assim? Ou será que ele... Não, porque ele é um menino inteligente. Ou será que ele... Se ele ver aquilo ali, gente, ele vai se tocar, né? Ele deve perguntar. Mãe, por que ele disse isso? Vamos esperar aí, né, gente? O que que vai acontecer. Lembrando que esse vídeo, gente, já tem mais de um mês. Porque faz tempo. Dificilmente eu vou no canal dela. Por isso que eu não tinha visto. Pois é isso, gente. Eu vou terminar aqui, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.